Eu estava no meu auge, aos 22 anos de idade, na carreira de cantora, no amor e na maternidade. Ele vai chegar. Meu primeiro filho vai nascer. Luiz, o seu espetáculo solo é baseado num livro da Olivia Baiton. Que leitura foi essa desse livro e que impressões ele te trouxe para fazer com que essa artista que é você quisesse levar essas impressões para o palco? Eu fiquei completamente tomada pelo livro, mas completamente atravessada. Eu falei, eu preciso falar isso no teatro, eu preciso que mais gente tenha acesso a essa história, essa história de superação, essa história de coragem, essa menina de 22 anos, que é a autora, Olivia Baiton, e que conseguiu transformar a vida dela, conseguiu se tornar uma pessoa melhor. Ela foi por um outro caminho, não foi pelo caminho da dor. Outro caminho que é uma coisa difícil, então eu achei que as pessoas tinham que ouvir essa história. Numa cerca de hibiscos vermelhos, nasce um hibisco branco. O que essa flor teria feito para merecer isso? A Olivia, no livro, ela tem essa conversa assim, muito franca e sincera com o leitor, mostrando para ele essa trajetória de dificuldade, de altos e baixos, dessa mãe que recebe esse filho com uma síndrome rara. Essa conversa sincera você também leva para o teatro? Sim, lógico. Eu conto tudo para a plateia. Começo a peça com a luz acesa, depois ela apaga e no final ela acende de novo. A história é toda contada, eu contraceno com a plateia, é dificílimo, porque tem vezes tem gente que fala, que responde, e é bem desarmado, entendeu? Evitei os olhares dos vizinhos, do porteiro, eu não queria reação alguma. Não queria exibir meu filho. Ainda era preciso que eu mesma me acostumasse. E como é que foi a relação com a Olivia? A relação foi a melhor possível, ela deu os direitos logo de cara, aceitou tudo, foi super aberta, mas ela não participou não. Eu fiquei quietinha, ensaiando na minha e ela ficou lá. Ela não interferiu, não falou nada. E aí ela foi no primeiro dia, com o João, a família inteira, e eu escondi dela que toda a trilha sonora é ela. Toda a trilha sonora da peça é a voz de Olivia Bighton. Você tá no palco contando a história dessa mulher que repensou a maternidade dela e repensou a vida dela a partir desse filho. É poderoso pras outras mulheres isso. Pra todo mundo, mas tem essa voz da mulher. O diretor diz isso, que essa peça é pra todas as mulheres, pra todas as mães, os homens também, pra todo mundo. Mas as mães que têm filhos com deficiência ou com algum problema, elas vão se sentir muito acolhidas. Porque é uma história de muita esperança, de muita vitória, de muita luz, de muita emoção. É acolhimento, né? É acolhimento. Elas vão se sentir... Porque elas não vão se sentir sozinhas, mas de jeito nenhum. Isso eu garanto. João conseguiu chegar tudo esfolado, nas mãos, empunhava bravamente o remo. E João... Bravo! Bravo!